E ainda falando da vacina, ou melhor, da falta dela, ou então da lentidão em alcançar todos os grupos prioritários, os profissionais da educação de Mato Grosso podem entrar em greve. Pois é, Lúcio, a ameaça de paralisação será mantida caso a Secretaria Estadual de Educação exija a retomada das aulas presenciais. A repórter Nayana Bricá conversou com o presidente do Sintep e explica quais são as reivindicações da categoria. O Sintep Mato Grosso deve realizar na próxima sexta-feira uma nova assembleia com todos os servidores para definir esse indicativo de greve. O Valdeir Pereira, que é presidente da entidade, está com a gente. Valdeir, o que vocês esperam discutir nisso, nessa assembleia que será realizada na próxima sexta-feira? Nós pretendemos fazer essa discussão do decreto 333, uma portaria, na realidade, do governo do estado de Mato Grosso, que definiu que, desde essa segunda-feira, é para os trabalhadores cumprirem a jornada de trabalho no âmbito das escolas. Isso sem vacinação e também já é um indicativo de uma possibilidade do retorno das aulas presenciais com os estudantes, porque também determinou o estabelecimento do plantão pedagógico, o atendimento de cinco estudantes. A categoria vem tentando, já há algum tempo, que todos os profissionais da educação sejam vacinados. Caso isso aconteça, vocês estão dispostos a retomarem as aulas de forma presencial? Sim, a partir do momento que você tem a vacinação, vai discutir o retorno das aulas presenciais, exceto para o grupo daqueles estudantes da educação de jovens e adultos, e o último ano do ensino médio que a gente já tem o grupo daqueles que já devem ser imunizados. E aí o risco é maior, porque já nesse grupo você encontra na sua grande maioria trabalhadores, e aí ele já tem esse ir para o trabalho, voltar para casa, ir para dentro da escola, e aí colocaria em risco a saúde tanto desses estudantes como dos trabalhadores. O que vem faltando aí nessa negociação para os servidores serem vacinados, visto que aqui na capital, por exemplo, a gente tem outros grupos prioritários, motoristas de ônibus, diversos grupos que já receberam as doses da vacina. A gente sabe que o Sintep é um sindicato estadual, que representa a categoria de todo o estado, mas existe a possibilidade de negociação também com cada município. Nesse caso aqui, a autorização na sua grande maioria depende do governo do estado de Mato Grosso. Ele até fez uma solicitação, mas depois disso só divulgou na imprensa, mas não deu nenhum retorno efetivo, que seria 10% das vacinas que chegassem no estado de Mato Grosso serem destinadas para os trabalhadores da educação. Mas isso foi apenas um anúncio que o governo fez nas redes sociais, mas não se concretizou efetivamente. A gente está com esse problema de não ter a vacina, porque se nós tivéssemos a vacina em larga escala aqui no estado de Mato Grosso, que é um dos últimos, quando você olha a questão da aplicação da vacina, nós já estaríamos num patamar de maior tranquilidade. Caso o indicativo de greve seja definido nessa Assembleia que acontece na próxima sexta, vocês então deflagram essa greve já a partir da próxima segunda-feira? É só a Assembleia Geral que tem as condições de definir isso. Então, só teremos que aguardar até sexta-feira a Assembleia para ver qual será a posição da categoria.